É claro que as novas plataformas criam várias, diversas oportunidades de você pegar um produto e fazer ele acontecer em outros lugares, que não é só a janela principal. Então, quando desenrola, a gente fez isso, desenrola na web, desenrola no cinema, na TV, a gente fez algumas coisas de mobile, é livro, e essas possibilidades tão dinâmicas, enfim, eu acho que elas ampliam o número de profissionais que podem trabalhar num projeto, ampliam as possibilidades, ampliam as narrativas e é um grande desafio hoje você conseguir trabalhar todas as plataformas ao mesmo tempo no único universo.